The Cabinet at the End of the World, do Paul Tremblay. Este foi o segundo livro que eu li do autor e se já no outro livro eu fiz um vídeo de opinião ou de reflexão sobre o livro, que tinha, que há caminho quase meia hora, eu espero não perder muito neste. Isto foi uma leitura estranha. Talvez eu não me devesse ter lido o livro num dia só, em menos de 24 horas. Talvez eu não me devesse ter pegado neste livro numa altura em que estamos em isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, o facto de estarmos em isolamento dá uma outra visão, ou ajudou a ter-me aqui uma outra visão em relação a alguns dos temas que são abordados neste livro. Este livro tem um... em comparação com o outro que eu tinha lido, do autor. Yes, é o Head Full of Ghosts. Já houve algumas coisas que eu achei que estavam abertas para interpretação e este livro vai mais longe nisso. Há muitas coisas aqui que vão depender da perspectiva que tu queres dar ao livro. E, por outro lado, este livro é tão aterrorizador quanto tu queiras que o livro seja aterrorizador. E essa parte é a parte genial. Para mim é uma parte que eu achei genial no livro. Como é que isto acontece? As personagens que primeiro nos aparecem na história é a Wen, que é uma miúda de 7 anos, de origem chinesa, e que foi adotada por um casal de gays. O Andrew e o Eric. E eles vão passar férias para uma cabana perdida por trás do posto, onde não existe internet, nem sequer rede telemóvel. E depois, num dos dias em que eles estão de férias, aliás, a ação desta história passa-se em 2, 3 dias, não mais do que isso. O que ajuda também é aquela coisa da pessoa continuar a ler e de haver uma sensação de necessidade de continuar a ler, porque o tempo é curto. Surge primeiro o Leonard, que começa a falar com a Wen, e depois mais tarde aparecem mais 3 personagens. E essas personagens vêm anunciar, não sei se necessariamente o Apocalipse, mas algo horrível vai acontecer no mundo e a única maneira de isso não acontecer é haver um sacrifício. Um sacrifício que seja voluntário, ou seja, entre a Wen, o Eric e o Andrew, um deles tem que ser escolhido para morrer. Basicamente é isso. E depois é todo o sentido de claustrofobia que isto provoca que eles estão completamente isolados de tudo e de todos, num sítio onde ninguém, ou não conhecem ninguém, porque isto nem é num sítio onde eles costumam estar. Toda essa parte está muito bem descrita. Quem tenha crianças talvez não seja o melhor livro para ler, mas pronto, aquilo que tu não é muito... Tu chegas ao final do livro e não tens uma resposta. Se estas pessoas que chegaram à casa deles e que querem fazer, querem saber quais os cavaleiros do Apocalipse, isto é o que estou a interpretar como cavaleiros do Apocalipse, porque há ali muitas coisas que podem parecer isso. Se eles são doidos, fazem parte de uma seita, passaram-se da marmita, tiveram visões e agora reuniram-se e escolheram o Eric, o Andrew e a Wen. Porquê? Porque eles são um casal de gays. Porque eles adotaram uma criança e não deveriam adotar uma criança. Simplesmente foi aleatório. Se este casal devia ter mesmo escolhido um deles para morrer, como é que a vida destas pessoas vai continuar após todas estas situações? Quais são as consequências disso? O livro deixa-nos com muitas perguntas. Eu acho que essa é a parte genial do livro. Já no outro livro do... Lá está, como estava a dizer? Já no outro livro do Paul Tremblay eu tinha ficado com muitas perguntas na minha cabeça. Lá está, foi um livro que me fez pensar. E este não me fez pensar tanto como o outro. Talvez eu também não estivesse disposta a pensar tanto. Mas, no entanto, fez-me pensar sobre acesso à informação. E o facto de a pessoa estar ligada, seja à comunidade onde está, seja por redes sociais, por o facto de ter rede no telemóvel ou de ter até mesmo um telefone que possa contactar as autoridades. Whatever. E também como, mesmo tendo acesso a esse tipo de recursos, na mesma pode haver, podem circular fake news. Porque, ao mesmo tempo que estas personagens estavam a... A única coisa que eles tinham acesso era a televisão. E eles só ligavam a televisão para as notícias a certas horas que o Leonard e os seus amiguinhos deixavam ou punham na televisão porque se eles não tinham feito alguma coisa, havia uma consequência. A consequência podia ser, por exemplo, um tsunami num sítio qualquer. Eles não tinham escolhido alguém para morrer. Agora havia merda a acontecer. Toda esta coisa de... É possível. E ainda por cima, quer dizer, estar a ler isto numa altura de confinamento, auto-isolamento, como lhe queiram chamar, e tentar relacionar também essa parte com... Ok. E se toda a informação que tu visses na televisão, ou toda a informação que tivesses acesso online, te fizesse acreditar em algo e tu fosses fazer alguma coisa porque acreditavas piamente naquilo. Ou tu estás muito bem na tua casa e de repente chegam a um grupo de pessoas que acredita piamente em algo porque... Olha, alguém andou a passar-lhes mensagens no WhatsApp e que acham que isto tudo passa se tu morres. Portanto, eles vêm-te para te matar. Como é que reages? É terrorizador. Não há uma resposta para estas coisas, mas... É terrorizador. É um tipo de terror completamente diferente de outros livros que eu tenho livre. Eu vou ter que continuar a ler mais Paul Tremblay porque cada vez que leio um livro do homem eu fico com um nó no cérebro. Este pode ser um nó que seja mais fácil de desatar ou não. Agora vai depender daquilo com que eu me for entreter a seguir. Obviamente que a seguir a terminar o livro fui ver um desenho de animados porque precisava de uma coisa leve para não pensar e se algo como isto acontecesse na realidade. E se acontecesse contigo? Como é que era? Estivesses tu em composição? Fosse-se o Anne, o Eric, o Andrew, o Leonard ou um dos teus amigos, do Leonard. E é isto. Até um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.